Fala galera, beleza? 2jobs aqui. E hoje eu vou gravar um vídeo tirando algumas dúvidas de uma galera aí. Tem bastante dúvida anotada aqui ainda. Vamos acelerar essas dúvidas aí para a gente dar continuidade nos outros conteúdos depois, beleza? Se você não é inscrito no canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Faça também parte da nossa comunidade lá no Discord, que é muito bacana também você se interagir com a comunidade php barra larvel aí, beleza? Bom, sem mais delongas então, vou compartilhar minha tela aqui no modo aula. Tinha uma dúvida aqui do Gustavo, que ele tinha falado, tio, faz um vídeo ensinando a configurar o ambiente de desenvolvimento com WSL para PHP e larvel, por favor. Eu já tinha feito isso, tá? Então tem algumas coisas que estão aqui que eu já tinha passado por feito, por isso que a numeração está pulando. São coisas que eu já fiz, inclusive essa eu vou passar para lá, tá? Que é referente a esse vídeo aqui, ó. Como configurar WSL2, Docker e um terminal muito bacana que eu fiz numa live aí, uma galera estava comigo, tá bom? Então esse conteúdo já está pronto e eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também. Então deixa eu mandar esse cara aqui para os feitos. Beleza. Aí tem uma dúvida aqui, ó, do Gabriel, que ele fala assim, ó, Gabriel Alves. Eu tinha feito um vídeo de Solid, né, no desafio de Solid, ele falou, bacana demais, eu até pensei em criar uma classe para lidar com arquivos, acredita? Pena que eu não consegui. Eu, apesar de estudar PHP um ano e meio, estou descobrindo funções nativas que ajudam bastante, mas quase não vejo falar nos tutoriais, né? Que tal um vídeo do tipo funções desconhecidas que podem quebrar um galho na hora de codar? Sei lá, algo do tipo, ele falou. Então assim, o PHP tem muitas funções, muitas funções mesmo. Provavelmente se você bater no Google lá, ele vai te dar uma listagem de funções, sei lá. PHP Best Functions. Um exemplo aqui, ó. Ó, aí tem um ranking aqui, ó, Top Funções, né, do PHP para 2022. Se você clicar aqui, ó, aí qualquer coisa eu deixo esse link na descrição também. Olha lá, ó, ele vai mostrando todas as funções e a frequência que a galera usa, entendeu? Então aqui tem, tipo, 100 funções do PHP que são extremamente úteis, tá? Beleza? Tem aqui também Top 100 Insights, tá? É bem legal, tá? É isso aqui. Então, tipo, ah, eu quero saber o que que, sei lá, Word faz. Você vai clicar aqui, ele vai te mandar lá para a documentação do PHP, descrevendo tudo certinho que essa função faz, tá bom? Então, é uma dica aí para você não esperar eu gravar um conteúdo com várias funções, você já pode vir aqui. Mas, eu separei três funções que eu acho bem interessante, pode ser que muitas pessoas não conheçam, mas eu separei três aqui para te passar. Então, vamos lá. Ó, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vamos criar um projetinho aqui, bem simples mesmo, para a gente fazer esses testes. Eu vou criar aqui, ó, é... PHP Punctions. Vamos fazer na mão mesmo, tá? Vou abrir aqui o... Um VS Code. Nossa, é sério, eu tenho toque de trabalhar com o menu do lado esquerdo. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar um diretório VS Code que eu tenho aqui. Vou jogar aqui, ó. Repare que a hora que eu jogar aqui, ó, no projeto, pum, já faz toda a configuração para mim do meu VS Code. Ô, louco tio, como é que faz isso? Tem um repo meu aqui que eu já ensinei várias vezes, mas eu sempre vou reforçar. Que é o github.com barra Icaro Jobs barra VS Code Useful Extensions. Aqui tem todas as extensões que eu costumo utilizar, todas, tá? Está faltando uma, pelo que eu estou vendo aqui, que eu vou adicionar aqui depois. Tá? E aqui eu já deixei o diretório.VS Code para vocês também, com todas as configurações que eu gosto. Então, se vocês instalarem todas essas extensões e pôr esse diretório .VS Code em seus projetos, vocês vão ter um VS Code igual a mil. Não é o melhor, não é o melhor setup, mas é o que me agrada. Isso é bem pessoal, tá bom? Bom, enfim, vamos voltar aqui. Então, eu vou criar um projetinho aqui, ó. Vamos lá. Composer Int. PHP Functions. Não vou mexer nada aqui, tá? Eu vou deixar tudo padrão aqui, só para a gente ter o nosso projeto seguindo os padrões. Tá? Beleza. Então, aqui no nosso diretório source, eu vou criar aqui um app.php, só para a gente brincar aqui. PHP. Declare. StreetType. Eu nem precisaria usar esse StreetType 1 aqui, mas enfim, não tem ao caso nesse momento. Aqui ele está, se ele der esse erro para vocês aqui na ideia, é que ele não está achando o meu path do PHP aqui, tá? O meu, no caso aqui, ele está instalado em C2, opa, em C2 pontos, PHP, ZAMP. Eu acho que é isso, eu acho que é isso, tá? Deixa eu só confirmar aqui, para ver se eu não cometi alguma gafe. PHP, ah, 81. PHP 81, PHP. PHP 81, PHP. PHP, PHP, XZ. Beleza. Top. Então, tá. Aí, vamos lá no nosso app e vamos testar nossas funções aqui, ó. Eu vou jogar de lado aqui, para a gente ver aqui a parada, tá? Vou minimizar isso aqui, vou jogar um pouquinho para o lado aqui, ó. Fica show. Então, a primeira função que eu separei aqui, ó, é essa parse URL. Pode ser que você não conheça, tá? Mas, essa parse URL aqui serve para manipular o URL. Então, por exemplo, aí aqui tem a documentação explicando tudo certinho, tá? Mas, por exemplo, ele deu uma URL aqui, bem da hora, eu gostei disso aqui, ó. Vou pegar ela aqui e jogar aqui, tá? Só para a gente ver se está funcionando. Vou colocar aqui, ó, username, vamos supor, que aqui fosse, é, Qjobs e a senha, sei lá, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí tem o hostname, vamos lá, sei lá, arroba, sei lá, techlib.com.br, porta 9090, sei lá. E aí tem um caminho aqui, ó. E-books, tá ficando grande isso, né? Aí, sei lá, id igual a 3, eu quero um id aqui, 3, e na seção highlights, sei lá. Isso aqui é uma URL bem complexa, ele deu um exemplo para poder manipular essa URL. Mas, vamos supor, você tem uma URL aqui, você tem um usuário, você tem uma senha, ou seja, daria para acessar isso aqui. É um exemplo de URL acessando, sei lá, um FTP, alguma coisa assim, tá? Aí aqui a gente tem o domínio, arroba o domínio, dois pontos a porta, barra. Aí aqui a gente tem o path, né? Tipo, sei lá, google.com barra busca, um exemplo, né? Aí aqui é o path, né? Tem os parâmetros aqui e âncora. Como você pode manipular para pegar cada bloco desse? Aí aqui ele ensina certinho. Então, vamos ver, primeiro, esse var dump, só de usar a função parse URL, pegando essa URL aqui. Aqui ele já vai retornar tudo, né? Tudo, 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 tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar, deixa eu dar um eco, não sei se ele consegue formatar aqui, para não ficar tão feio. Não sei se formataria isso aqui. Vamos ver. É porque eu estou no terminal, acho que não vai formatar. Mas, enfim, eu posso executar isso num browser também, qualquer coisa, se não ficar muito legal. Vamos ver. Vou dar aqui um php, aí, src, onde está o nosso código, né? App.php. Vou executar esse cara. Aí, ó, esse pré não está resolvendo nada, mas vai dar para entender aqui. Deixa eu limpar aqui de novo e executar. Aí aqui, ó, o que ele trouxe? Ele trouxe tudo, tá? Então, ele trouxe aqui, ó, o esquema, tá bom? HTTP, ele pegou o host, ó, certinho, ó. Ele pegou o port, tá? O 9090. Ele pegou o user, que é o 2jobs. Olha só, ele pegou a senha, que é o pass, tá vendo? Ele pegou o path, que é o barra e-books aqui, tá? O query, que é o query string, que é o id igual a 3. Se tivesse mais coisa, ele pegaria também. Ele pegou o fragment, que é a âncora, né? Que é, no caso, highlights. Tá, legal. Descobri como que ele pega tudo usando o parse URL. Só que eu quero pegar partes disso. Vamos supor, ah, eu quero pegar, por exemplo, só o scheme. Se é HTTP, se é HTTPS. Quero pegar só o host, por exemplo. Que é essa parte aqui. Então, aqui, ele explica também como que pega certinho. Porque, no segundo parâmetro, você pode passar algumas constantes. Por exemplo, se eu quiser pegar só o scheme. Então, eu vou passar aqui, ó. Que é o HTTP ou HTTPS, no caso, né? Então, eu vou dar um vírgula aqui e vou passar PHP, underline, URL, underline, scheme, tá? Agora, como isso aqui provavelmente vai me retornar uma string. Deixa eu ver o que ele vai retornar. É, ele sempre vai retornar uma string, com exceção da porta, né? Então, eu já posso usar diretamente aqui, ó. Eco. Posso dar um eco aqui, já direto. Então, ah, quero saber se o host é HTTP ou HTTPS. Você faz um parse URL, passa URL e passa essa constante, tá? Então, eu vou dar um clear aqui, ó, e executar de novo. Ah lá, ele pegou HTTP. Se aqui fosse HTTPS, ele pegaria HTTPS, beleza? Beleza? Então, é uma função muito útil para manipular o URL. Ah, eu quero pegar o usuário, né? O nome do usuário, beleza. Então, aqui você vai passar PHP, underline, URL, underline, user, né? Tudo maiúsculo aqui, que é uma constante. E aí, ele já vai pegar para você o usuário. O URL pass, ele vai pegar a senha aqui, ó. E aí, é só usando essas constantes aí, ó. Beleza? Tranquilo. As constantes são todas aqui, ele pega certinho. Pode confiar, pode testar aí. Essa é uma função que eu acho muito interessante, tá? Poucas pessoas devem conhecer isso, entendeu? E, principalmente, poucas pessoas devem saber manipular isso aqui, entendeu? Porque, provavelmente, o pessoal devia manipular isso aqui como, ó. Sei lá. Aqui, ele não... Deixa eu dar um var dump de novo, ó. Aqui, ele não retorna um array com várias coisas. Opa, eu fiz caca aqui. Faltou um L aqui, né? Ó, aqui ele não retorna um array, ó. Array com várias coisas. Então, provavelmente, a galera manipulava isso aqui. Ó, eu quero skimming. Então, abre a chave aqui e passa skimming. Aí, isso aqui já poderia virar um echo. Entendeu? Vamos ver se isso é verdade. Olha lá, ó. Aí, assim, sei lá. Não sei se fica muito legal. Entendeu? Não sei se fica muito legal. Mas, o jeito correto, né? De manipular aqui, até recomendado pela documentação, é você dar um vírgula aqui e usar uma constante própria. Ah, eu quero saber qual que é a query string que veio na URL. Então, beleza. PHP URL query. Beleza. Ele já vai trazer a query string para você. Aí, de três. Tá? Top. Top, top, top. A segunda função que a gente vai ver aqui, ó. Init get. Isso é muito interessante. Para quem não sabe, no PHP, existe um cara que chama php.ini. Aqui fica todas as configurações da linguagem PHP. Tá? Então, ah, eu quero mudar uma parada aqui na linguagem, carregar uma extensão diferente e tal. Mano, php.ini. E o que acontece muitas vezes é que a gente não sabe se tal configuração foi setada. Então, o init get, ele ajuda a gente a trazer se algo está setado ou não, entendeu? Então, por exemplo, aqui ele deu alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, ó, o que usa bastante aqui, ó, esse post max file size, para saber quanto que a gente está podendo pad upload. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó. A gente pode dar um eco aqui e usar esse init get. Dentro de aspas simples, a gente passa o nome da configuração. Então, ele vai lá no nosso arquivo php.ini e trazer o valor que está setado nessa configuração post max file size, tá bom? Então, se eu usar aqui de novo, ó, ó, 40 mega, entendeu? 40 mega. Bom, então, está aí uma dica top, né? init get para saber as configurações do seu arquivo ini, tá bom? Então, você pode testar isso e inular no seu arquivo ini, no meu caso aqui está em php, 81.php, que eu, nesse caso, eu estou usando o zemp para mostrar para vocês, né? E aí, aqui a gente vai ter um php.ini. Então, se você abrir esse arquivo aqui, ele vai ter aqui, ó, todas as configurações da sua linguagem de programação php. Então, você pode pegar qualquer coisa que está setada aqui, ó, por exemplo. Ah, essa aqui é interessante também, ó. Tipo, quantos upload eu posso upar num único request, tá? Então, você pode verificar isso também. Está 20 aqui, vamos ver se está 20 lá. Então, você pode verificar as configurações do seu php, né? Ah lá, ó, 20. Tem várias configurações, qualquer uma você pode ver aqui, né? É, muito legal. Ah, essa parte de extensão é outra coisa. É duas coisas extremamente úteis, tá? Então, a primeira, initget, nome da configuração para saber o valor dela. Top. Aí você vai saber por que que não está upando os seus arquivos, tá? Pode ser que, ó, eu voltei aqui, postmaxsize, né? Pode ser que na sua configuração aqui esteja, sei lá, 2 MB, tá? E você esteja upando um arquivo de 5 MB. Então, você descobre isso fácil sem abrir o php.ini, entendeu? Top. E o último aqui é o seguinte, a última função aqui é este aqui, ó, que é o extension loaded, que ele verifica se uma extensão foi carregada. É muito útil isso também, é muito útil, porque tem muitas vezes que a gente não sabe se uma função, um módulo, na verdade, PHP lá, uma extensão no caso, né? Foi carregado, isso aqui ajuda demais, tá bom? Demais, demais, demais. Então, aqui tem alguns exemplos de extensões, né? Vamos supor, eu sei que no Laravel usa bastante esse MBString aqui. Então, a gente poderia fazer aqui, ó, de boa, ó. If extension loaded. Aí abre em aspas simples aqui, ó, MBString. Então, a gente pode fazer aqui, ó, echo, carregou. Sei lá. Então, provavelmente no Zemp eu tenho isso aqui, tá? Então, vamos ver aqui, ó, se ele vai dar carregou. Ó, carregou, tá vendo? Por exemplo, vamos ver uma outra que pode ser que eu não tenha. Não vou saber falar. XML eu acho que eu vou ter aqui. É, sockets. Será que sockets eu tenho carregado aqui? Vamos ver. Ó, não carregou. Então, você poderia fazer assim, ó. Eu não gosto de usar else, né? Mas tudo bem. Else. Esse, nesse caso aqui é só para fim de exemplo, tá? Não carregou. Carinha triste. Então, essa extensão sockets, ó, não carregou. Não tem carregada. Mas, por exemplo, o MySQL aqui, ó, vamos ver. Não carregou também. Não tem essa função MySQL carregada também, tá? Mas o MBString eu já tenho, tá? Então, é muito bom para você saber o que você tem carregado, né? No momento de execução do seu PHP. Cara, isso aqui é muito útil, sério. É sério mesmo. Tipo, ah, por que eu não estou precisando, por exemplo, um exemplo top aqui, ó. Por que eu não estou conseguindo gerar imagem, né? Com a biblioteca GD, por exemplo. Pô, carregou o GD? Vou dar o GD aqui, ó. Isso é muito útil, cara. Aí, ó, não carregou. Ou seja, eu não tenho a biblioteca GD instalada. Então, eu não vou conseguir trabalhar com geração e manipulação de imagens com PHP, entendeu? É muito útil isso. Muito útil mesmo, tá bom? Bom, e é isso. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Das dúvidas. Espero que vocês tenham sanado algumas dúvidas aí, algumas dicas aí, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, deixe um comentário, se inscreva no canal aí, ative o sininho, compartilha com a galera também o meu canal, tá bom? Tem muita dica top, estamos chegando aí a 140 vídeos na data de hoje, 2 de agosto de 2022, e eu pretendo criar muitos vídeos ainda. E, ó, spoiler rápido, hein? Sexta-feira agora já começam as aulas de PHP orientado a objetos lá na playlist Codiografia, tá bom? Já tem várias aulas gravadas, e aí já vai começar a sair nas sextas-feiras, beleza? Sexta-feira, 7 horas da noite. Anota aí que você tem compromisso as próximas sextas-feiras, que o objetivo é fazer você dominar o conceito de orientação a objetos na linguagem de programação PHP, beleza? Bom, fico por aqui então, forte abraço e bora estudar!